Agora eu vou entrar aqui pra me ver se já tem alguma, algum dos mimos meu na caixinha do Correio. Tô ansiosa. Eu não lembro o número, 96889. 96881? Não, 889. Tem um papel, gente. Acho que esse papel tá velho no dia que a gente fez. Ah, então não é nosso não. Vaga. O que quer dizer? Aqui tá vazia. Ih, não tá vaga não, é nossa. Isso aqui não é não? Não. Aqui não tem nada não? Esse moço não trabalha aqui não. Não tem nada no papel. Tem não, vamos. Vaga quer dizer o quê? Aqui esqueceram de tirar. O dia que fez já tava aqui. Quer dizer que tava vazia pra alugar. Tá. Então, peraí que eu vou e tranca. Ainda não chegou nada. Vou esperar. E agora eu vou te levar no shopping. E agora eu vou dar um pulinho no shopping. Minha filha vai me levar lá no shopping. Vamos com a gente. Gente, tô chegando no shopping. Não? Um shopping de pivô. Tô passeando aqui um pouco pra vocês verem que eu vim no shopping. Tô passeando aqui um pouco pra vocês verem que eu vim no shopping. Muita coisa bonita, gente. Mas é só pra ver mesmo, tá? Muita coisa bonita, gente. Mas é só pra ver mesmo, tá? É o parque de diversão de grato. É o parque de diversão de grato. Aqui é o shopping da minha cidade. Muito bonito, gente. Agora vamos descer de elevador. Eu vou primeiro no banheiro. Depois eu descer de elevador. Póriu. Se for pra ver mesmo, é o bagulho muito rápido. Tchau, gente, tô cansado. Eu defendo Ainda aproveitando Eu já estou se divertindo já Fazendo passeio de elevador Uma delícia Já dei duas vezes o pia E assim Agora saindo Olha como é lindo o chope Agora nós estamos indo embora Tchau, beijo Tem um passeio no shopping Manda like e beijo